Música Ora muito boa noite senhoras e senhores e bem vindos ao segundo dia da quarta jornada da Mosh LPLOL 2018 Duas séries que vão ser disputadas ao longo do dia de hoje e já agora eu sou o AC e comigo tenho mais uma vez o RX para vos trazer a ação toda dentro do Sam & Z Rift destas duas séries 4 jogos É verdade, são aqui duas séries bastante importantes para estas 4 equipas nomeadamente a começar já pelos E-Gen contra os Doxa Doxa estão ali ainda com 0 pontos, não é? Portanto não podem se dar ao luxo de perder aqui mais nenhum ponto na corrida pelaquela fuga aos lugares do Relegations enquanto que os E-Gen estão na luta pelos playoffs claramente Exato, portanto por essa luta os playoffs de La Trance Generation vão querer efetivamente dominar esta série e vêm para aqui como favoritos para todos os devidos e feitos Trazem o Rubio de volta para a top lane segundo fontes indicam Exatamente E foi uma passagem que o Rubio teve pelos Giants em Espanha que foi breve Uma breve passagem ali pelos Giants Principalmente numa altura em que a competição, lá está, podia crescer aqui para o Rubio E está aqui de volta aos E-Gen O que indica que realmente foi aqui um regresso às suas origens aqui em Portugal pelo menos E o Rubio teve uma primeira split tão, tão boa aqui na LPLV Agora retornar a mais de meio da segunda E vai fazer aqui a sua reestreia, digamos, frente ao Goodman, que não é originalmente top lane Não Portanto, pode ter que ter um trabalho facilitado Até há bem pouco tempo, inclusivamente, não era top lane Exatamente Foi aqui uma adaptação de última hora, por assim dizer E adaptações de última hora não têm faltado aqui nos Docs, não é? Não Vamos também ver o Saturno na mid lane A substituir o que era o Akali Exatamente Que abandonou a equipa juntamente com o Lagan Com o Lagan, exato E com o Seiki Seiki, se calhar É uma interrogação ainda, não há nenhuma confirmação oficial Mas para todos os efeitos Vai ser o Saturno na mid lane Que teve ali uma... Fez a sua primeira jornada na LPLV Na primeira divisão Foi um bocado impactante Na moral do jogador Foi, foi, sem dúvida nenhuma Mas ele agora vai fazer aqui o regresso dele Na quarta jornada Frente aos Electronic Generation Já é muito só o que vai começar agora Exatamente Vamos ver que tipo de picos é que vão ser aqui contestadas Sabendo que... Existem várias que nós já estaremos aqui à espera Nomeadamente a Kaisa E o Rakan Que têm sido aqui grandes prioridades Perante estas equipas No entanto, Rubio É um jogador Até diria parecido ao Jornal Nau A equipa dos IGN já é o terceiro top laner Aqui em quatro jornadas que apresenta Já apresenta o Jornal Nau Já apresenta o Brodex Que é o seu top laner Top laner presidente Exatamente E portanto E o outro agora é o Rubio O terceiro É verdade Portanto vai ser ele que apresentasse o top laner Recebemos então a informação De que o Saiki acabou mesmo por rescindir Com os Doxa Portanto também é aqui o terceiro Terceiro abandono em quatro jornadas E agora os Doxa perderam mesmo aqui um ban Efetivamente na primeira rotação Derivado da falha de submissão do plantel Numa altura A tempo e horas Sim, exato Em tempo útil Exato, em tempo útil Zoe então é aqui o ban preferido dos Doxa No seu segundo ban E até agora o primeiro que tem Elatron Generation Eliminam o Orn Eliminam o Karma Para já que a Kaiser está aberta Juntamente com o Rakan E um deles vai passar de certeza Porque só existe aqui um ban Restante Não tem sido muito habitual Passarem os dois E tu deixares passar um E ficares com o outro Por acaso assim não tem acontecido muito Vamos ver se a equipa do Zigen Vai então fazer isso Sabendo que já abenou a Karma também Champion que deve estar aqui A dominar bastante bem Nas vezes que tem aparecido E a Kaiser vai ser aqui A first pick que os Doxa têm acesso E o Rakan é a última ban Aqui do Luzado De Tron Generation De 50% do winrate Mas o winrate dele Não manifesta A realidade do Champion Não Dentro da Summoners Rift Passamos então Para as primeiras picks Doxa que acaba mesmo Por eliminar o Ternal Na sua última ban Tem perdido aqui Alguma prioridade Mas mesmo assim Não deixa de ser Uma pick Potencial Para estas equipas Morgana no entanto É a first pick dos Doxa Tinham Kaiser Preferem Morgana Exatamente E tinham outros Champions Que eu diria Que estariam aqui Um bocadinho à frente Da Morgana Mas Morgana Aqui a ser a primeira escolha Por parte dos Doxa Para suporte Ali do Purkid Em princípio É um Champion Que ele gosta muito Kaiser Juntamente com o Irelia Aqui a serem locados Quase imediatamente Pelos Igen Porque foram aqui Duas ofertas É verdade Kaiser e Irelia Têm sido aqui Duas extremas Power picks Desde o 8.9 Desde que Irelia Começou a ressurgir Depois do seu rework Exatamente Caso há mais que Irelia Provavelmente Irelia Tem de ser flexível Mas mais jogada Na midlane Tem visto algum gameplay No toplane Especialmente cá em Portugal Sim Mas Doxa optou por fazer A botlane De Caitlyn Morgana Perdeu muita Muita prioridade Esta botlane Especialmente agora Com os novos itens De crito Exatamente E realmente Com vários Kaiser A aparecerem aqui Muito mais A Caitlyn Perdeu aqui Um bocadinho De prioridade No entanto Vai ser aqui Imediatamente O lock Por parte da equipa Dos Doxa Juntamente com a Sejuani Que é um champion Que já dominou A pool De junglers Ainda aqui Há poucos patches Mas tem perdido Uma prioridade enorme Tem É por ser um tank Na jungle O tank Na jungle Do modo geral Tem mesmo Perdido valor E a Sejuani Só por si Os nervos todos Conseguentes Que ela levou Deixaram numa posição Muito infavorável Para a Sejuani Agora Time can chill Uma pica aqui Dos Eletrónos Dereus Tem primeira rotação Locam a botlane Deixam a Irelia Como flexível Deixam a Irelia Ainda como flexível Portanto pode ir ali Para o mid Pode ir para o top Conhecendo os jogadores Eu diria que vai Para o top Ali do Rubio Mas Blizz Sem dúvida Que também pode Picar aqui Neste champion Como tu disseste Ela também tem aparecido Muito bem na midlane E agora vamos ter Então dois Bans Para cada um Para cada uma Das equipas Sabendo que está a ser Aqui um draft Um bocadinho Mais standard Do lado do Zigen Aqui É um bocadinho Mais old school É verdade O Vladimir agora Retirado Portanto a pressão Está-se a bater Aqui um bocado Sobre a midlane Mas também um bocadinho Do top Podemos assumir Que o Goodman Também joga ali Joga Já jogou Inclusive De Vladimir Sendo ele Originalmente midlaner Também gosta de pegar Em picos mais Mage Mas Graves então Bandido por parte dos Jogs Não havendo um jungler Do lado dos Eletrónos Faz sentido Estarem aqui A ameaçar De champion Pelo do Nyx Mundo Retirado também ao Goodman Exatamente O Dr. Mundo Também é retirado Tem tido aqui Um ban rate Que eu acredito Que não esteja Muito correto 5% Seria aqui Bastante baixo Mas É um champion Que tem estado Muito Nesta meta Atual E Vai ser Aqui dois bans Um bocadinho Direcionados ao Gundan Como disseste Vladimir Também ali para a midlane Do Saturno Saturno gosta muito Da sua Oriana Vai estar open Em princípio vai ter que dar Blind pick E portanto a Oriana Seria aqui um champion Que eu acredito Que os Jogs Pelo menos estejam a pensar E o último ban Foi o Shinzau Shinzau Não querem Não querem Sezer controle Dos Cattle Crabs Ao Nyx Se bem que ainda existem Outro género de junglers Que podem muito bem Assumir esse controle Nível 2 Closs no entanto Com a Sejuani Provavelmente O teu article Que ele só vai destruir Vai destruir as resistências Do Cattle Crabs Vai lhe facilitar o trabalho De assumir controle Desses Cattle Crabs Mas Se calhar não com tanta facilidade Derivado de ser um champion Não à base de damage dele Não à base do early game Mas dá que respeitar também Aquele early damage Da Sejuani Sim, sim, sim Lá está É um champion Que ainda tem o seu lugar Aqui na champion pool Da jungle Simplesmente tem sido Ultrapassado por outro Género de picos Mesmo quando Casi Tank Zack e Skarner Têm sido aqui Um bocadinho mais Pretendidos Olaf Estão a ser aqui Locado para o exigente Para a jungle E os docs vão ter que dar Blind pick no mid Como eu disse E aqui a Oriana Seria a pick Que nós estaríamos mais à espera Fiora para o top do Goodman É uma novidade Fiora no Goodman Tinhas Camille aberta Ao longo deste draft todo Mas a Fiora É a prioridade Para as mãos do Goodman E o gameplay também é aberto Fiora costuma ser Uma pick Quando tu não tens Gameplay Quando tu não tens Camille Quando tu não tens Qualquer outro género Que erres no top plan Quando tu vais para a Fiora Que é mais limitada No que toca A damage dealing No que toca A siege potential No que toca A utilidade para a equipa Inclusive Gameplay tem o seu Ultimate global Camille tem uma mobilidade Exímia Portanto está aqui Um fator de ferramentas Que a Fiora Tem Mas não tem comparado Com os outros champions Exatamente E tem sido um champion Que tem sido Extremamente situacional Aliás é das primeiras vezes Que o vamos ver aqui Neste split Da Mochelle pelo Malzar Então vai ser a blind pick Por parte dos Doxa Também é a equipa Posteriormente plausível A Oriana provavelmente Um bocadinho mais safe Mas Gangplank vai ser alocado Portanto Pode ser uma Irelia mid Com o Olaf na jungle E o Gangplank no top No entanto Gangplank mid Também seria aqui Uma mínima possibilidade Mas eu acredito Que será a mesma Irelia E é curioso Porque eu já vi o Gangplank Escolhido contra o matchup Da Irelia Para a mid lane Inclusive Deixando a top lane Aberta para um champion Qualquer Portanto Tendo o Gangplank E a Irelia na tua equipa Tu dirias Ok Isto é uma equipa Muito focada No physical damage É mentira Porque tens uma Kaiser E a Kaiser Neste momento No 8.11 É muito focada No dano mágico Sim Aliás A build tem sido Ginzos Nashors E depois Zonias com Rabadon Tem sido aqui A build mais pretendida Na Kaiser Também o facto Do AP reiço Do fleet Footwork Ter subido Ajuda sempre Neste aspecto Porque consegue Recuperar Muito 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 Healing E recebemos a informação Que aquele dado Do ban rate Do mundo Estava mal É 35% E não 5% Estava achado Um bocadinho estranho Mas Já está Corrigido Já Agora a questão Que vamos ter que Responder dentro De semana De que género De aproximação É que o Gunn Vai fazer este matchup Pode trazer Cleptomancy Pode trazer Fleet Footwork Também Que agora Fleet Footwork Levou um buff De 100% Healing Em Champions De Melee Pode trazer Grasp of the Undying Há tantas opções Que a Fiora pode ter Aqui da top lane Sem dúvida Vai depender Aqui um bocadinho Do matchup Cleptomancy Normalmente É em matchups Que lhe sejam favoráveis E que ela consiga Procar o Cleptomancy Com muita facilidade E tranquilidade Grasp of the Undying Para matchups Ali um bocadinho Mais complicados Porque dá-te Sustain Dá-te acesso A TRI de Resolve Que é ali uma TRI Que te dá Alguma tank E na sexta Mas Fleet Footwork Também pode ser Aqui uma opção Já a vimos Até inclusivamente Antes dessa mudança Portanto Fiora aqui Conflito futuro Que também poderá ser interessante Mas vamos ver Qual será que é a escolha Por parte do Goodman E vamos ver isso Dentro da semana Desrivit Após um curto intervalo De 3 minutos Até estarmos prontos Para entrarmos No nosso campeonato De batalha favoritos Para o segundo dia Da quarta jornada Voltamos já a seguir TRI de Resolve Compras já o teu bilhete Na blueticket.pt Lojas Mel E Mel.pt Oh, não, 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 não Gaming doesn't have to be like this Are those tears? You need a machine That can keep up with you This is a new Omen X All those hours of training Are about to pay off Don't rage quit Yet the Omen X Dominate the game Chegou o Arena GG Onde todas as tuas partidas Te dão prémios Regista-te grátis E desporta dos teus jogos preferidos Onde e com quem quiseres Compete nos rankings Torneios E duelos Para acumular ouro Que poderás trocar automaticamente Por prémios fantásticos Entra em ArenaGG.com Onde todas as tuas partidas Te dão prémios Clash Royale Destróis teus amigos Sem gastar net Mosh É isto Mosh 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Será ali o mais standard possível Exatamente ali as combos alinharem-se Para proteger as entradas Da jungle E pouco mais que isso deverá acontecer Uma torres aqui bem chegada ao topside do mapa Para proteger a entrada do topside Aliás A entrada do meio Dentro do seu bloco Mas à partida não haverá invades É algo muito muito raro que acontece Na corrente média Já se viu acontecer Já Mas já não te fazem invades como antigamente Em que Eram 5 homens a entrar pelo topside E outros 5 a entrar pelo botside E roubavam um buff E voltavam ao seu lugar E colocavam uma ward Parte da torre da base Para ver se ia haver swap ou não Oh yeah Na altura em que havia swaps Do bot para o top logo aí Exatamente E que os jogos começavam tipo Aos 20 minutos Que era quando Trocavam de torres E Era uma meta Um bocadinho mais chata Inclusivamente Mas em todo caso Runas aqui já escolhidas Tivemos o Conqueror Nas mãos da Fiora Portanto falámos de 3 possibilidades E o Goodman Vai para a 4ª Realmente podia ter falado em Conqueror Também me esqueço Sim É perfeitamente viável aqui Por parte da Fiora Mas que foi extremamente ofensiva Temos a Irelia na midlane Com o Ignite Portanto este Malzar também Terá aqui de Ter muito muito cuidado Com o género de Alines Que esta Irelia poderá Executar O Rubio na toplane Vai trazer Grasp of the Undying Vai querer uma lane mais sólida Não vai querer A trocar com o Goodman Vai só estar a farmar A escalar para o seu Mid late game Quando tiver 30 e force completa Portanto também não vamos ver Assim grandes interações Por parte do toplane Dos Electronic Generation Dois campes já completados No topside do mapa Pelo Nyx Que agora vai avançar Para o botside Klaus no entanto Começou no seu blue buff Vai e fez também o ground Vai avançar indiretamente Para o primeiro ciclo de Klaus Exatamente Já está ali a fazer o scuttle crab Do botside Enquanto Kassajwani Faz exatamente o mesmo No lado oposto Portanto o jungler Não se vai encontrar por agora Nyx está ali com uma Mana bastante baixa E por isso vai já Imigratamente ao blue buff Para não começar o blue buff Ele fez aquele cruzamento Do seu topside da jungle Para o bot Para começar aquele scuttle crab Isto é para manifestar a importância Que um scuttle crab tem neste momento Exatamente É um objetivo mesmo Demasiado importante Para ser sucedido Portanto Cada jungler que teve a secção Estão virtualmente equiparados No que toca a jungle E assim se irão manter Durante algum tempo Exatamente Também De referir aquilo que tu disseste Realmente tu deixaste os dois scuttle crabs Iniciais para o jungler adversário É demasiada experiência Gold E também controle Que acabas por perder E portanto Essa trade tem Obrigatoriamente de acontecer Por resto Vemos aqui a Caitlyn Morgana A mostrar alguma dominância Na lane Inerente a este duo A enfrentar Principalmente um melee support É o que tu esperarias É verdade Normalmente o que tu vê Ou aliás O que tu vias Porque a Caitlyn Deixou de aparecer ponto O que tu vias numa Caitlyn Era o mid game A ser um bocadinho mais apagado Agora com as alterações Que foram feitas Aos itens de Critical Strike Essa Essa depressão No mid game Vai se manifestar Com muito mais Prominência Sim Já é um bocadinho Inerente aos Os próprios itens Atenção Agora aqui o Rude está a acertar No host Mas sem consequências Já é um bocadinho Inerente aos próprios itens E como tu dizias Já era algo também Que a Caitlyn Manifestava Anteriormente Ali uma grande dominância Na lane Mas depois realmente Com o mid game Ali um bocadinho Mais sofrido Oh Ignite para cima do worst Puxa-lhe E o heal Mas é menos um summoner Para cada lado O worst provavelmente Vai ser obrigado A voltar atrás do league Tem que ir à base Aqui o worst Sem heal A um auto ataque Tem manifestamente De regressar à base E portanto Aqui uma A vantagem esperada Que nós já falámos Aqui nesta ballplane A acontecer E que é muito proveitosa Para lá Dos DOCS Eu não vou conseguir Manter esta vantagem Porque é isto O que é importante Para eles Neste momento É conseguir um early game Segurarem o mid game Para ter um late game Muito agressivo Porque Vamos ser sinceros Apesar do Goodman estar Numziellman que não é Muito visto Na top lane Que é uma Fiora Versus uma Camille Versus um game plank mesmo assim consegue ter um late game muito agressivo se tiver espaço para o adquirir se tiver a liberdade necessária para isso torna-se um champion extremamente assustador e principalmente aqui contra o Gangplank a potencial de dive também é bastante alta porque o Gangplank é um champion extremamente squishy mas agora o problema é o dive que vem dos Electrons Generation Goodman pode encontrar aqui um repouso bem sucedido mas já vai ao chão para First Blood do Rubio, Nix com Tower Dive muito agressivo Wave Management perfeito por parte do Rubio e AgroSwap também chelente do Electron Generation e o Goodman nem teve a oportunidade ali de flushar ele sabia que estava morto e portanto guarda o seu flush e irá eventualmente ser obrigado a usufruir do seu teleporte exatamente e portanto será aqui uma boa vantagem para os higiene porque conseguem um First Blood nas mãos de um Gangplank que é exatamente aquilo que ele quer que é para ter a liberdade total na lane está à frente do seu adversário suficiente para ter uma liberdade total e agora Shin já nas mãos dele juntamente com uma longa sorte e vai regressar à base também com o teleporte e conseguiu crescer uma wave em cima do torre do Goodman deixando uma wave inteira atrás o teleporte utiliza por ambos os top liners o Goodman vai investir primeiro na Tiamat aqueles dois longa sorte denunciam essa aquisição enquanto o Rubio como já saí de esperar vai avançar para a Trinity Force exatamente Tiamat será ali a primeira escolha para a Fiora será bastante também boa quando ela conseguir acabar derivada ao push que vai conseguir obter em cima do próprio Gangplank portanto quanto mais cedo conseguir esta Tiamat melhor será neste neste matchup para não deixar que o Gangplank também se torne uma máquina de wave clear muito muito agressiva com os seus barris entretanto podemos ver que o top 7 do mapa estava completamente salteado por divisão colocado por Zlatan Generation agora Nyx pode estar aqui a tentar mastigar uma fight que não lhe é de tudo favorável o cara canberais para tentar ser leal mas Saturno garanta aquilo aqui sobre o Nyx no Rio bom controle mas vai ser respondido com uma kill do Blizz sobre o Saturno 2x1 favorável ao Zidgen no Intent Clause se fosse uma situação bastante boa exatamente ali é uma conseguiram apanhar no 2x1 o Olaf Olaf suprimiu ali ao ultimate do Malzar muito muito agressivo nestes níveis e depois a Irelia chega para conseguir fazer o clean up de uma kill e garantir então que o Malzar também não saia desta vivo e faz daquela trade extremamente desfavorável algo que até nem foi assim tão mal foi uma troca de um por um kills para cada um dos midlaners é verdade e a questão é que o Nyx também foi buscar uma trade que provavelmente não deveria contestar visto que ele não tinha o nível 6 ainda portanto ele não conseguia ir no NACC e o Closs só cheio dele exatamente e ali o nível 6 podia ter mudado tudo a favor do Olaf nível 6 que ele até já vai adquirindo portanto estaria muito muito perto mas não o suficiente para ter então ali o seu ultimate disponível que podia ter virado inclusivamente aquela trade é verdade e agora 7 minutos e 45 segundos do jogo já vimos 3 kills a sair mas nada que fosse determinante aqui para o rumo do jogo no entanto tens vantagens do lado dos Electron Generations em ambas as solo lanes desde que o Saturno agora a ser abordado pelo Nyx mas mais uma vez pode vir aqui a ser apanhado beleza no entanto já tenta reagir um bocadinho mais cedo troca com as atenções procura o Saturno e é mais uma kill que cai a favor do Blizz na midlane 2 ger na Irelia isto é perigosíssimo para os Doxa é muito muito perigoso e aqui também foi ali um bocadinho perigoso o posicionamento do Saturno de maus a ar sem flash tem que ter aqui mais atenção é simplesmente um Olaf que vai correr para ti e tu não vais ter ferramentas necessárias para o manter à distância porque ele vai acertar slow atrás de slow e de maus a ar tu não consegues responder a isso e é a segunda dead aqui para o Saturno pior que eu dou aqui a esticar-se bastante para tentar apanhar a pique no Mantorras força o flash inclusivo de Mantorras nível 6 ainda não foi atingido por parte da botlane do Zelletron Generation pior que eu dou já utilizou o seu soul shackles e agora sem flash do Mantorras Claws pode encontrar aqui um gank com o Glacial Prison mas Zelletron Generation cedem a pressão na botlane exatamente ao Olaf grande que é do pior que eu tentam virar no Nyx flash por cima da parede por parte do Nyx consumido imediatamente pelo Mantorras para tirar o agro do Ace in the Hold e o Nyx está seguro desta trade exatamente ali uma bela ward colocada pelo Porquido tinha o posicionamento do Nyx acerta o seu Q e a partir daí Nyx tem que flashar para fora que senão estaria morto porque estavam ali três membros dos Doxa porque o Colossus estava então no voto como tu disseste e muito bem à procura daquele gank pelos boosts que acabou por não se suceder porque os Ejian tinham o segundo boost guardado e não só não só tinham isso mas também em primeira instância o Colossus foi imediatamente avistado na posição para o Orbus porque haviam meninos muito puxados na lenda agora Porquido leva com o Kane Mirage em cima Ignite do Mantorro está a queimá-lo mas não vai haver aqui pique nem farcebola de toro para já cedido o Tom Kent além de ser muito bom com o Kaiser também foi claramente uma resposta à Caitlyn Morgan juntamente com a Karma que estavam banidas sempre foram os dois suportes que respondiam melhor por motivos diferentes o Tom Kent porque atenção agora na midlane sai Vanguard's Edge imediatamente Nether Grasp com o Bunteiro em cima do Blizz Blizz no entanto responde sai do Nether Grasp e sol o Blizz o Saturn aliás mais uma vez exatamente no entanto de força pela tower vai ser aqui contestado pelos Doxa e vão mesmo conseguir agora o ultimate do Tom Kent a Bisse Voyage é para a midlane que eles querem ir para levar a torre no mid exatamente eles querem responder com esta torre da midlane parece-me um bocado forçado mas vai resultar vão conseguir levar aqui a torre vão perder algum tempo aqui a botlane dos Doxa ok não foi mal visto que os Doxa não vão puxar mais a botlane vão deixar simplesmente vão formar aquela volta atrás torre no mid porque foste pela tower no bot é mais gol que a torre dos Doxa é mas a longo prazo esta torre no mid vai ser muito benéfica para os Electron Generations sim principalmente sendo um Malzar que é um champion que vai ficar aqui um bocadinho numa incógnita se ele puxar não vai ter a segurança da sua torre atrás e será extremamente perigoso para ele porque o Rios o Nix aliás o Rios o Nix simplesmente vai à midlane e vai conseguir amelhar aquilo atrás de aquilo se não puxar também vai perder imensa pressão de mapa porque a torre o Wave está sempre empurrada contra ele vai ser ali free homes para uma Irelia portanto o Saturn vai ter que controlar isto aqui muito bem vamos ver se ele vai conseguir porque está a jogar contra uma Irelia 3-0 com uma Trinity Force aos 11 minutos pois é e essa Trinity Force está imediatamente também a ser comatada pelo Rubio na top lane que já tem uma também 1-0-1 com 30 CS acima do 30 não vá 20 CS acima do Goodman é uma discrepância bastante relevante tendo em conta que ambos estes champions na top lane procuram aquele mid late game exatamente e se tendo aqui já este early game completamente assegurado será sempre a melhorar e portanto não são aqui grandes notícias para os Doxa que ainda têm aqui muito a contestar deste jogo sem dúvida eles agora e já colocam a Irelia no bote e quem vai responder isso é a Fiora portanto a Irelia poderá ter aqui um push bastante agressivo sobre esta Fiora porque está a dois níveis acima qual é que foi a supervisão para este jogo perguntou ou já falas disso porque o worst agora está a ser apanhado no nethergrass no combo todo do Yamato e o Piorquido mas ele leva com uma castanha na cabeça e vai cair para as mãos do Nyx bom um colapso aqui dos Eletrónica na top foi bem respondido o worst a ser apanhado porque o dali é de Freebon Damage mas o countering age estava lá quanto à tua pergunta eu tinha dito dois repósitos gen portanto vamos ver se vai confirmar ou não porque eu ontem acertei já os dois jogos ok portanto posso estar aqui numa jornada perfeita vamos lá ver que loss ao que ia à procura do gang o worst já não tem heal e os dogs já sabem bem desta informação flash perfeito o Glacial Prison proveniente do Closs está seguro mas é obrigado a recuar está-me a parecer ali um bocadinho gananciados por parte do worst mantém sem lane sim sem flash agora tenho um Tom Gaines à beira e era aquilo que eu não cheguei a terminar do Tom Gaines contra a Caitlyn Morgana basicamente ele consegue retirar do combo que faz Caitlyn Morgana muito bom que é o root os dois roots e o Tom Gaines consegue anular isso muito bem e vimos isso já acontecer duas ou três vezes e com a proteção do Tom Gaines ao lado o worst parece que se consegue manter na lane e com um dos junglers agora no top 7 do mapa à procura de pressão Blizzard enfrentar o Goodman Goodman que está 0 a 1 mas muito muito atrás a nível de CS ainda não conseguiu quebrar a barreira dos 100 farm mas juntamente com ele o Saturn também está com esse mesmo problema neste momento o melhor farmer do jogo é curiosamente o Yamato dos Doxa exatamente muito parte ali do Blizz que também teve ali a dominância do lane que nós vimos foi o aninho lane dos Dox foi portanto está aqui muito bem em termos de farm mas a Caitlyn está-se a denotar aqui um um champion que vai causar aqui alguns problemas à equipa do Zigen porque ela vai conseguir segurar a muita distância vai conseguir também deferir algum poke contra uma equipa do Zigen que não tem assim tanto range tem ferramentas para chegar à Caitlyn mas não tem muito range e portanto a Caitlyn se cresceu muito atenção aqui no alto Vanguard's Edge imediatamente para cima do Goodman ele não tem a hipótese que ele não consegue mandar auto-ataques porque foi desarmado pelo Vanguard's Edge e o Blizz acaba de solar o... não foi solado porque estava lá o Cameron Burrage mas mesmo assim é o que não tem a intenção foi aqui uma fiora a explodir basicamente a partir do momento que o Blizz consegue acertar aquele primeiro stun e a Elephant Champion agora Stormraiser com o primeiro item no Yamato crit garantido a cada 2 segundos fora de combate ou a cada 2 segundos sem mandar auto-ataques queria que seja esse o... a interação a interação mas é aqui o item que tem aparecido em quase todos os ADQs que não fazem Guinsoo Guinsoo tem sido claramente aqui o mais pretendido mas os outros ADQs visto que já não conseguem ir a Infinity Edge First Item porque já não não é viável tem pretendido aqui este este item que não tem tido talvez o sucesso esperado tem tido grande proficiência por exemplo no Jean aliás vinha nos próprios patch notes e realmente no Jean é muito muito forte em champions como Tristana e tudo mais e Jinx não tem sido aqui a escolha com mais eficiência na Catlin no entanto parece-me aqui a escolha mais sólida poderá haver aqui outras alternativas mas ainda não exploradas o suficiente talvez agora o que está sendo muito bem explorada é esta rotação dos Docs eles veem que não há ninguém dos idjianos no melapa estavam 3 destacados na top lane à espera de picar o Yamato Docs tem outra ideia vão imediatamente para o Rift Zero conseguem segurar este objetivo e é praticamente uma torre que lhes é oferecida é exatamente caso seja bem usado caso seja bem usado é certo mas um Herald normalmente tem ali uma torre associada 80% das vezes que o Herald é usado deve ser por aí no entanto aviso foi a ser caçado lá atrás pelo Montorres no entanto quem é apanhado na front line é mesmo o Blizzard força o Devour e aqui está o Rift Zero torre está mais que garantida vai ao chão apanhado na front line foi mesmo o Nyx ele ainda tem o Ragnarok está-se a privilégio de utilizar esperou ao último segundo passeio que deixou o Prism para o usar isto pode lhe custar uma tier 2 da mid lane pelo menos grande porção de vida vai custar sim já foi eliminado finalmente ali o Herald e a equipa dos dogs a abusar daquilo que eu falava da falta de ranges desta comp dos igienes principalmente quando os champions que tem ali um bocadinho mais de ranges para estarem seguros lá atrás a dar damage a Kai's e o Gangplank eram exatamente os champions que não estavam lá ou lá Firela e Tam Kent não têm as ferramentas para responder um Siege de Caitlyn Morgan é realmente muito CC e é muita distância para ser respondido e os dogs conseguem aqui uma boa rotação para o Drake e para um jogo que estava assim tão complicado e parecia que estava a ser fora de controle já é aqui o segundo objetivo aliás terceiro objetivo seguido que eles conseguem Herald Torre e agora o Drake mas o The Tron Generator respondem com uma tier 2 da top lane excelente a vista foi por parte do Mantorres traz com ele o Blizz levam-as da tier 2 sem dificuldade absolutamente nenhuma e sem oposição por parte dos dogs foi aqui um ultimate do Tam Kent bem utilizado o Mantorres tem sido aqui dos Tam Kent que tem de trazer melhores ultimates e melhor utilização deste ultimate já na última jornada tinha o feito muito bem e agora já aqui por duas vezes já demonstra também uma boa utilização de um ultimate que às vezes é um bocadinho esquecido das plays que consegue trazer à equipa sim sem dúvida a questão é que só consegues trazer um jogador portanto tens de selecionar bem qual é que ele ali aliás há uma interação que podes trazer dois ok conta-me se o Tam Kent não tiver a support tiver jungle ao top e a Kalista tiver alguém ligado a Kalista dá ultimate fica com o support e se entrar no ultimate o Tam Kent vão os três mas Tam Kent fora de support não é algo que tu querias trazer também provavelmente portanto teria que ser aqui um underground Tam Kent top lane não é um underground quanto isso ele surgiu com bastante permanência naquela top lane chegou a aparecer exato chegou a aparecer torna-se ali um champion bastante chato contra Squish quando fica à frente mas seria ali uma interação engraçada mas é exatamente como disseste só consegue trazer uma pessoa normalmente o AD quer ou seja também tem que ser num posicionamento muito específico não pode ser para o meio de uma teamfight portanto é que é um ultimate situacional agora entrou o Klaus para cima imediatamente do Blizz mas não vai haver follow-up do Saturn tinha Nethercrasp mas evitou utilizá-lo naquela situação o Blizz sem flash e ignite não usou nenhum desses dois não o Goodman agora procurava a trade no Rubio mas os meninos pararam-no completamente de avançar e o Blizz aqui há caça da pressão muita pressão que este jogador sozinho está a fazer contra Saturn e Klaus aqui do agora ele ia conseguir o route não havia o follow-up necessário equipa do desigente tenta agora rodar um bocadinho mais o mapa gangplank aqui já nesta botlane tem que ter atenção está ali a atacar a torre mas tem a ajuda da sua equipe então exatamente agora vai chegar vai chegar o pior que vai chegar o Klaus Klaus não tem o seu ultimate disponível mantorres dá devour no worse consegue promover um disengage mas vai haver flash com nether grasp imediatamente para cima do worse já foi ao chão é addy carry down Saturn mantém-se vivo na reta guarda temos um Nyx em graves problemas utilizou o Ragnarok sai for the cooldown Klaus ainda consegue levar o mantorres são três membros no chão mas o Blizz não quer saber o que faz ele quer acabar para o jogo não e vai levar esta torre vai cair não me parece que vai conseguir o inhibitor mas esta torre pelo menos vai ao chão que pelo desigene tinha de ter tido uma maior atenção a esta rotação dos Docs eles tinham o Blizz sabiam que o Blizz estava sozinho e portanto a única coisa que eles queriam era roubar tempo aos Docs era forçar a fight de forma disfarçada que era garantir que os Docs lhes iam dar chase mas também que esse chase não ia dar numa fight porque seriam 5 para 4 e tu não querias contestar isso quando o worse na próxima estava low não conseguiram fazê-lo não forçaram a fight mas deixaram que os Docs forçassem a fight com o commitment correto e Blizz apenas consegue responder com uma torre da base no entanto caem 4 membros não 3 membros a favor dos Docs é igual de que entra nos bolsos dos Docs sem dúvida nenhuma mas é uma torre que eles perdem que nunca mais vai recuperar e é uma torre importante é sempre um inhibitor aberto exatamente é o que eu ia dizer é uma torre importante porque é uma wave que nunca vai dar de puxar não sei o que a atenção da equipa dos Docs lá exatamente por isso vai ter que ser ali um membro um bocadinho mais dedicado a isso e agora a equipa dos Docs tenta aqui é eles têm boas ideias sim o timing não é o ideal com malzahar esta play um membro será ali imediatamente explodido praticamente é verdade mas a gente também reconhece que não estão assim tão à frente quanto isso a nível de teamfighting portanto eles não vão querer forçar teamfights no território dos Docs especialmente no território que eles não têm visão e se tu reparas no topside do mapa há 3 control words consecutivas colocadas pelos Docs que vai eliminar essa mesma visão não vão avançar as cegas sabem melhor que isso preferem focar-se no potencial de split do Blizz e do Rubio o problema disso é aquilo que eu já tinha referido que é ao colocarem quer o Worst quer o Rubio em side lanes estão a dar basicamente o seed aos Docs porque Olaf Ireli e Tamgan não conseguem responder a um seed de Caitlyn não tem range para isso vemos aqui a repetição foi aquilo que eu falei o TP também foi bom por parte do Saturn equipos exigentes sabia aquilo que eu disse que era não forçar a fight mas dar o commitment necessário aos Docs a terem essa esperança mas pronto o TP foi bom e despontou a fight com muita facilidade no entanto no live houve um dive com o ultimate do Tamquets acredito eu foi exatamente tudo foi desta para melhor Docs vão tentar salvaguardar esta tier 2 da botlane no entanto Worst e Nyx começam a avançar em direcção ao Baron Asher vão começar a limpar a visão Docs estão no lado oposto do objetivo e tem a ideia de que o Nyx e o Worst conseguem fazer este Baron sozinho mas não vão tentar não seria aqui uma uma interação demasiado duvidosa podiam conseguir podiam não conseguir e portanto não vão avançar para tal ideia aquilo que vimos enquanto estávamos a ver o replay com certeza foi um ultimate do Tamquets nas costas da Fiora não havia ali muito a fazer a Visual Voyage ainda tem um bom range e portanto ali à distância sem visão para a equipa dos Docs a Fiora foi completamente surpreendida se quanto ao Crab garantido por parte do Nyx juntamente com toda a visão naquele Baron que até estava do controle dos Docs mas agora passou para o Xigeno isto que era que tinha que ser a primeira vez que os Ultron Generations começavam a avançar naquele lado do mapa também em justificação desse fator Docs que tem o Top Cycle tem muito empurrado contra eles tem alguma dificuldade acrescida a circular nesta Jungle que neste momento é 50-50 não é bem deles não é bem dos Xigeno porque os Xigeno também não interviram muito na Jungle não ali mais à base das Lanes não têm avançado muito naquele controle da Jungle adversária que até têm alguma vantagem para o fazer mas estão ali um bocadinho à base do push das Lanes têm colocado o Urso no top com o Rubio no bot e quando o Blizz também avançar para este split push também vai ser perigoso porque neste momento poderá ser difícil responder ao Meirela que já tem aqueles dois core items e que estará bastante tanking e com damage surreal curiosamente o Rubio tem exatamente os mesmos core items Sterex Gage e Trinity Force mais uma BF mais uma BF que neste momento completa muitos poucos items portanto podemos presumir que pode avançar para ou a GA ou uma Infinity Airs muito cedo nos BD Airs dados os novos status que dá provavelmente a uma Guardian Angel diga vamos assumir que sim é difícil acredito que será ali a Guardian Angel para o Rubio com aquela BF só de denunciar Rubio que está ali a levar a torre da tier 2 sem graves problemas o Goodman não tem ali o que é necessário para defender levou muito damage teve que recuar inclusivamente e Rubio sabe que tem esta liberdade para fazer este split push porque ele está à frente da Fiora e sabe que a equipa pode trabalhar o Baron se mais que um membro dos DOCS vier a responder a isto o Goodman tem teleporte caso for necessário o Rubio também mas devido que o Goodman quer deixar o Rubio sozinho a levar o Inhibitor top lane está em slow push a favor dos Electronic Generation é a segunda wave que está a destacar e aos poucos e poucos vai começando a puxar favorável a equipa no Red Sight sai Vanguard's Edge à procura do Malzahar sai também o Glacial Prism para tentar auxiliar mas já ventado Saturno vai ser eliminado pelo Montorres não pelo Blizz excelente damage por parte do Blizz excelente trap e Electronic Generation continua a sua pressão Rubio muito próximo desta Inhibitor tem dois níveis à frente do Goodman está aqui a ter uma lane muito muito favorável volta para trás reparar ele uma vida e atenção o Baron é forçado o Baron é começado Closs não tem Glacial Prism utilizou naquela Scarmish há bocado teleporte a entrar por parte do Rubio para a top 7 do mapa Goodman está fora da fight para já Closs está em apuros o outro vai atrás dele consegue a pique com o Killer Intest e a Mato está a separar da sua equipa mas com o Flash volta-se a reunir Blizz agora está numa situação de 1 para 3 no entanto Electronic Generation são rápidos a reagir Goodman obrigado a flashar para fora sai também o seu grande dual mas não é suficiente o Orz pica aqui uma kill e a Mato para terem retirada Rubio com o Barley consegue a pique e o Pior Kiddo é o último membro vivo da equipa dos Doxa e está a fugir a 7 pés aquela pique no seu turno não deu para fazer o Baron mas deu para garantir mais 3 piques bem virado por parte da equipa do Z-Gen estar ali a fazer o Baron o Baron ainda estava bastante saudável não era viável viraram para a equipa dos Doxa e com a vantagem que tem simplesmente ganharam a fight atenção Saturno está de volta e o Rubio está na front line Soul Shackles à procura do top laner dos Electronic Generations está a Ignited Knicks estão a grandes apuros à procura de puxar fora do águerre do Baron sai o Vanguard do Police vão 2 membros ao chão Saturno e Pior Kiddo o último membro vivo é ninguém Closda a respawn agora eles já aventaram para buscar o Baron porque ele pertence a 5 membros do Z-Gen e Saturno porque não tiveram o que era necessário para levar aquele resto do fight principalmente porque o Ultimate Eirela já tinha voltado e ali o Ultimate Eirela foi crucial sem dúvida nenhuma vemos aqui a equipa dos Z-Gen virá muito muito bem porque não poderia estar a forçar ali o Baron podia mas o Sersoani estava viva portanto virar a fight era aqui a melhor opção foi isso que eles fizeram um bom W ali por parte do Goodman mas não o suficiente porque hoje tem flash exatamente e depois são demasiados e a mata aqui com um bom potencial de kite mas eram demasiados membros com demasiado damage para ele conseguir fazer ali mais que aquilo e de modo geral se nós tínhamos acesso a uma equipa dos Z-Gen que tinha pouco range nesta altura do jogo começa-se a manifestar aqui a ideia deles que era uma ideia de dive combo e a dive da backline está a começar a acontecer entra o worst com o Killer Instinct imediatamente o Blizzard consegue acompanhar Nix também com o seu Reinerok ninguém o para e agora com 5 membros estamos só à espera dos Z-Gen ganharem aqui o ritmo das side lanes para efetivamente começarem um push agressivo com o Baron sim é claramente uma equipa dos Z-Gen com uma composição de dive da backline foi aquilo que eu disse eles não têm range mas têm ferramentas enormes para chegar à backline e Irelia Nix ali da Olaf o Killer Instinct da Kaiser também a fazer esse trabalho portanto tem um potencial enorme disso até o Borough Gangplank quando tem a liberdade para tal o consegue fazer derivado ao flow que tem no seu E e ali a Kaiser começa a magoar bastante ela já vai atrás da raba antes é o Void Seeker como tem scalings AP é uma habilidade somente de AP é perigoso e viu-se o damage que aplicou-se somente no Pyrkido não tenho a certeza eu creio que não seja a habilidade que esteja a ser maximizada mas caso fosse op viemos ali por um momento mas não deu para ver exatamente o que é que era não é o Montorres é o worst não se não é o worst não vai acontecer fica para a próxima mas exatamente não é está na experiência maximizada é o W normalmente é como está a fazer AP vai aleijar bastante cai o inibitor primeiro inibitor do jogo a Bicef Voyage imediatamente para a Midlane para a rotação rápida do Blizzard do Montorres torre da Midlane também já no chão três inimites expostos não necessariamente ali está agora o Goodman é a procura da sola sobre o Rubio para o Kacer Axe Gage diz Goodman no entanto corre e pode vai conseguir virar consegue o Shutdown sobre o Rubio que ainda não tinha Guardian Angel e afinal aquela BF foi mesmo para fazer Storm Razer foi para Storm Razer exatamente é que uma é o problema dos novos itens eu não conheço as receitas ainda de cor e eu não estava era a considerar no próprio Gangplank mas parece-me interessante antes de falar sobre isso aqui esta play levam três inimites da base dos Doxa cai somente o Rubio jogou muito bem o Goodman ali grande utilização do Double novamente a conseguir ganhar ali um segundo extra que foi fundamental como nós vimos era um segundo a mais ali e as coisas podiam não ter corrido nada bem mas a equipa do Zigen conseguiu aquilo que queria que eram os três inimites e não perdeu assim tanto perdeu o Rubio perdeu ali alguns colónios de ultimates que já estão a regressar no entanto e utilizando da sua vantagem de 11 mil de gold e três inimites down acredito que o Zigen tem o que é preciso para fechar este jogo Sim Mortal Reminder agora isto foi outra das razões pela qual o Zigen simplesmente caiu para o lado foi o facto de neste patch especialmente Total Arma Exatamente Total Arma em vez de Bónus Armor que contra champions que conseguem ter um total de resistos muito muito alto como é óbvio 10% é ali bastante e Mortal Dominic se Ricardo no caso também irá fazer esse trabalho de resto o Zigen vão agora como um só na midlane usar da pressão que tem em todas as lanes e deixar de lanes não empurrar a favor deles portanto a jogada é sólida não há no entanto benerificamente também não faria quer dizer se calhar o Nix conseguiria fazê-lo mas de qualquer das formas Ai nas mãos de Mantorras por acaso Ai nas mãos de Mantorras de Bandana de Ficamento e acabou de o aplicar aplicou agora só Ok faz sentido não há Dematerializer nos Doxers temos Mantorras a abusar da mecânica do Dematerializer do Bandana de Ficamento no 8.11 neste momento simplesmente tem 70% de Reduce Damage em vez de ignorar Magic Damage portanto é anti-tanks e os Electronics Generations estão simplesmente a sufocar os Doxers estão a crachar waves em cima das torres aos poucos e poucos a depenicar vida às torres mas a não executarem por eles próprios porque nós já tínhamos falado disto eles têm pouco range tem portanto é ali mais à base da pressão até do próprio dive que pode acontecer a qualquer momento o Gangplank tira metade de vida a Keaton com os barris atenção o Urso de Apanhado era um membro que não poderia ser apanhado porque ele tinha que estar bastante healthy para levar estas torres é o único membro range neste momento entre Vanguard Zed já procura do Pure Kiddo flash a fora juntamente com o Goodman juntamente com o Yamato mas a fight começa a desenrolar Nyx consegue levar o Yamato é o primeiro membro do chão juntamente com o Worst que elimina o Klaus a turno Goodman e Pure Kiddo simplesmente sozinhos na base sem resposta possível para este Rampage do Zell a Tronet Generation que expõe o Nexus e leva o primeiro jogo frente à equipa dos Doxa exatamente um jogo que acaba aqui em pouco mais de meia hora e como podemos ver ali em baixo com scores super sólidos ao longo de toda a equipa dos E-Gen foi um jogo on-side foi um jogo que os E-Gen tiveram grande proficiência e o Doxa tiveram boas respostas até àquela play do Herald que conseguem a torre conseguem o Drake conseguem andar ali um bocadinho de stall no jogo e não podemos tirar a mérito a bot lane dos Doxa Yamato e o Urquido tiveram uma winning lane usaram não faltou foi apoio a essa lane tu não viste o Malzar a apoiar propriamente a lane tu não viste o Klaus não tentou ir lá uma vez ou outra mas estava mais preocupado em não deixar as suas solo lanes a perder-te mas é do propriamente a meter o Yamato a escalar portanto não sei o que é que eles poderiam ter feito aqui diferente por isso é que aqui estás tu é verdade mas em todo o caso o que é que podiam ter feito diferente eles tinham a winning lane do bot usaram não o problema aqui foi um bocadinho ali a mid lane Saturn a partir do momento que perdeu o flash foi um alvo demasiado apetecível para o Blizz depois mal tinha regressado à lane é apanhado na jungle adversário até inclusivamente ali perto do River o que também lhe custa imenso porque já não tem TP Irelia abre uma vantagem em 30 minutes e basicamente num matchup em que o Malzahar já tinha aqui de se manter bastante seguro perde ali cai a torre com o abisso de voyages para o meio mid lane é totalmente aberta e o Malzahar entrou naquele dilema se eu puxo vou estar morto se o Olaf está aqui e se eu não puxo a Irelia vai estar livre para fazer o que quiser e portanto tinha que ser ali foi isso não morreu nenhuma vez apesar de ser um champion à base de dive e executou dives atrás de dives atrás de dives a seguir o Wast principalmente sem que o Irelia está contra o Malzahar ainda não acho que não teve tempo sequer de ir é verdade não necessitava e portanto pode ser que um candidato a MVP juntamente com a Torres também jogou muito bem em termos de ultimates será algo talvez a ver após o intervalo sim o que vamos fazer agora mesmo portanto não vou lá de nenhum nós voltamos já a seguir para a continuação desta série que é a melhor de dois e os IGN vão entrar em vantagem até já